rapaz quem pensa que pescar é fácil olha aqui o cara enfrenta, pega um peixe ainda corre, chega lá e não pega nada ainda o cara, a pessoa fica com o celular aqui é muito bonito e eu era doido pra mim, porque eu sabia que tinha peixe pra aqui eu era doido E aí Eita E aí E aí E aí e aí E aí aí Ah, nossa, pessoal, que morreu na sala do bicho, tá? Você vai levantar a rafa aqui, hein? Voxu! E aí, aqui é a sala do bicho. Fazendo uma premissa de jogar uma música e só falar depois pegar o pênis. E tem, hein? Tem uns alatuzinhos aqui. O que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? e aí e aí e aí e aí e lá no meio que tem muita você joga daqui você joga daqui eu fico lá às vezes eu vou para lá que tem um dia já jogou daqui já é um aspecto mais tarde aqui tá galera tamo aqui com um problema cheio de peixe pirambeba piau não vem um já botamos vários tipos de isca e nada quem souber de alguma coisa dá uma dicazinha aí para ver que a cada pirambeba aqui a gente fica só babando e não vai ter o frito mas a gente vai colocar uma ceba de papial e vamos ver se sai alguns senão a gente volta outro dia olha que lugar bonito top a gente vai fazer aqui um acampamento bonito demais aqui aí galera olha rapaz a gente já rodou até pirambeba de piau já fez de tudo olha quem apareceu aqui é olha para aqui é olha a lipa já dá um frito aqui já dá para o meu cuscuz top top rapaz vocês nunca viu um macaco catando piões no outro olha para aqui é rapaz vocês nunca viu um macaco catando piões no outro olha para aqui é olha o outro se deitou rapaz é um dengo brabo nunca viu nesse jeito rapaz respeite essa vergonha olha dengo retado não acha nada vai ter bio imagem aí se eu focar rapaz eita meu deus é mole velho tem não velho opa tá concentrado tá bom pessoal a gente ficou aqui até agora e os piaus só comem a ração a ceva e nada não pegamos nada só pegamos aquela traíra mesmo que deu um vacilo ali uma piabinha a gente engasgou ela mas vamos fazer a ceva aqui e a gente vai vir outros dias nesse rio aqui em vários lugares tem até aqui uns macaquinhos fazendo companhia bom se não tem até macaco lugar bom bom mesmo top top mesmo mesmo desde já se inscreve lá no canal compartilha ativa o sininho para ter notificações do vídeo vai ter mais vídeo aqui nesse lugar aqui da próxima vez tomara que a gente tire uns piaulepa aqui que tá difícil tá difícil agora tem muito mas vamos servando aqui servando uma hora eles vão vir para o anzolo desde já um valeu valeu mas vamos me mostrar para vocês o Obrigado.